Compreender o sonho dela. Vai, vai começando primeiro. Ela sonhou que estava debaixo de um pé de macieira. Ela sonhou com muita maçã empedurada em uma árvore. Em uma árvore, pé de macieira. Essa maçã estava boa, então é frutos, é a vida. Essa macieira pode ser você. Calma, calma, peraí. Essa macieira pode ser você, tá? Então, vamos lá. E o que mais? Muito inseto, né? Então, muito inseto pode significar espírito, muito inseto pode significar demônios, gente ruim. Inseto é, ó, inseto no mundo espiritual é gente ruim, é demônio, é safadeza. Muita gente contra você, complô espiritual contra você, tá? Então, dá para determinar o sonho? Então, vamos lá. Ele tinha muito inseto rodeado, desde a igreja de macieira. Mas ele tinha casa também com a cara, né? Sim, aí tem uma mulher. Ah, não estou lhe ouvindo, por favor. É. Deixa eu ver aqui que ela está controlando ali um menino. Sim. E tinha uma mulher olhando ela. Que casa era? Uma casa que estava perto dessa macieira. Pronto, tá bom. Então, essa casa aí significa alguma coisa. Ou é a sua vida, ou é a vida da sua família, ou é um lugar, um trono, né? Essa casa olhando para você quer dizer que tem algum problema espiritual, né? A casa está olhando para você. Aí tem que ver cara de quê? Cara de bruxa, cara de mulher, cara de raiva, cara de alegria. Mas, em suma, é o seguinte. Preste atenção. A macieira, frutos da maçã é a sua vida, tá? Insetos é complô espiritual. Gente tentando perturbar a tua vida. E essa casa com a cara olhando para você, significa que um espiritual está olhando para você. Um espiritual do mal, ou um espiritual do bem. Essa casa representa um trono, um domínio, uma família, um ser, um grupo de seres. Tá? Ou sua vida. Mas, como não houve detalhes, não dá para dizer o que foi. Tá bom? Está respondida a pergunta? Vamos embora? Vamos embora?